A terra não está nada separado, nem a água está separado, ar não está nada separado, então fazemos a composição da terra e a floresta. A importância do PGTA vai ajudar, orientar próprios Yanomama, se preocupar e vai fortalecer mais ainda de reconhecer valor e a importância da terra Yanomama. Tem a ver com a nossa vida cultural e tradicional. A importância do PGTA vai ajudar, orientar próprios Yanomama, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL